Sabe aquela receita que vai impressionar toda a família? Nhoque de banana da terra. Para essa receita, coloque as bananas da terra com casca na bandeja do forno Multi Preparo Fischer Platinum Ebony. Leve para cozer na função vapor por aproximadamente 20 minutos. Essa função é sensacional, pois ela preserva todos os nutrientes e não resseca o alimento. Retire as bananas do forno, descasque e amasse com o auxílio de um garfo. Tempere com sal e noz moscada. Modele em pequenas bolas com as mãos e polvilhe a farinha de trigo. Coloque manteiga numa frigideira e leve ao fogão Fischer. Doure os nhoques dos dois lados e reserve. Para o molho, coloque numa panela a carne seca, o creme de leite e a cebola. Leve ao fogo no fogão Fischer em temperatura baixa, até cozinhar por cerca de 5 minutos. Acrescente o amido de milho dissolvido em água. Mexa até cozinhar o amido. Serva os nhoques com creme de carne seca e espinafres refogados. Essa receita é sofisticada e saborosa e realmente vai impressionar. Se você gostou, curta e compartilhe.